Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas. Se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo e está gostando, aproveita para se inscrever e deixar o like aqui no canal Artrite Rheumatoide, tá? Hoje é segunda-feira, começa mais semana, mais um vídeo aí para vocês, tudo relacionado a doenças autoimunes, doenças crônicas, reumáticas, enfim. Sejam muito bem-vindos. E aí, gente, como foi de final de semana? Espero que tenha sido super bem. Hoje o vídeo, gente, a gente vai falar um pouquinho de lúpus, isso mesmo. Eu sei que as pessoas que são diagnosticadas com lúpus têm muita dúvida e nesse vídeo algumas perguntinhas aí com respostas bem rápidas. Não está detalhado, gente, esse não é um vídeo muito longo, mas pelo menos são algumas dúvidas que o pessoal lá no Instagram mandou para mim. Então, se você tiver alguma dúvida, quer que eu faça algum vídeo relacionado, você manda lá no Instagram ou deixa aqui nos comentários, que eu transformo num vídeo bem bacana, tá? Então, vamos assistir? No final do vídeo eu volto para a gente conversar mais um pouquinho e eu responder alguns comentários. Quais as dúvidas sobre lúpus? Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas. No final do vídeo eu volto. Bora lá? Bom, muitas pessoas têm dúvida em relação à sua enfermidade, principalmente quando se trata de uma doença autoimune. Então, hoje eu vou estar tirando algumas dúvidas em relação ao lúpus. Pequenas perguntas com respostas rápidas para você aí que foi diagnosticado com lúpus e tem muitas dúvidas. É só um resuminho, resuminho, para tirar algumas dúvidas. A primeira delas é, quem tem lúpus tem direito ao auxílio-doença? Os pacientes com lúpus podem se aposentar em virtude da doença, porém, apenas se vierem apresentar sequelas graves e incapacitantes. Na verdade, o que determina o direito à aposentadoria por doença não é a doença em si, e sim a gravidade das manifestações e consequências da mesma para a pessoa. Qual o tempo de vida de uma pessoa com lúpus? Quem mais sofre com a doença são as mulheres em idade reprodutivas, pessoas entre 20 e 45 anos e mestiços ou negros. Ainda segundo a ESBR, a doença não tem cura, mas o tratamento assegura uma expectativa de vida semelhante à de uma pessoa sem lúpus também. O que é lúpus? É um câncer? Não, o lúpus não é câncer. Trata-se de uma doença inflamatória em que o sistema imunológico produz anticorpos que atacam os órgãos da própria pessoa. Portanto, o lúpus é uma doença inflamatória autoimune e não é um tipo de câncer. Como se pega a doença lúpus? Não, o lúpus não é contagiosa, o que significa que não se pega, não se transmite. Pessoas com lúpus eritamatoso sistêmico desenvolvem a doença porque o seu sistema imunológico produz anticorpos que atacam o próprio corpo. Então, não é uma doença contagiosa. Por que o lúpus faz cair o cabelo? Lesões na pele e queda acentuada de cabelo podem ser sinais sim de lúpus. O lúpus é um problema que ocorre quando o sistema imunológico começa a agredir, por engano, os tecidos saudáveis do seu corpo, do seu organismo. E o sistema imunológico, que tem a função de nos proteger, passa então a nos atacar. Então, infelizmente, é isso aí em relação ao lúpus. O que uma pessoa com lúpus pode comer? Outros alimentos importantes para incluir na dieta, no caso de lúpus, pode ser alho, aveia, cebola, brócolis, couve-flor e repolho, semente de linhaça, tomate e uva, romã, abacate, limão, tomate, cenoura, pepino, couve, tá? Tipos de alfafa, beterrava e lentilha. Então, esses são alguns dos alimentos aí que pode você estar incluindo na sua alimentação, você que tem lúpus, tá? Outra pergunta também em relação ao lúpus é o que sente uma pessoa com lúpus? Como eu já havia dito, ela é uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como a pele, articulações, rins, cérebros e outros órgãos, causando sintomas como fadiga, febre e dor nas articulações. O seu nome completo é lúpus eritamatoso sistêmico. Quais são os tipos de lúpus que existem? Tipos de lúpus é uma doença com grande variação nos sintomas e se difere em alguns tipos. Os dois principais são o lúpus eritamatoso sistêmico e o lúpus eritamatoso cutânico. No entanto, existem estudos aí que apontam outros desdobramentos da doença, apresentando também com um tipo de lúpus ou por indução de medicamentos. Por que as pessoas com lúpus não podem tomar sol? O lúpus é uma doença crônica, mas é possível mantê-la sob controle, tá? Com o uso de medicamentos, para os pacientes com lúpus é necessário evitar o sol, com o uso de protetor solar ou barreiras físicas, como o uso de roupas que não expõem muito a pele ao sol. Qual exame detecta o lúpus? Os exames para mais comuns e úteis para diagnosticar o lúpus são os exames físicos, exames de anticorpos, incluindo aí testes de anticorpos antinucleares e um hemograma completo. E para finalizar aqui, a última pergunta em relação ao lúpus. Qual exame de sangue pode detectar o lúpus? São exames não laboratoriais, tá? Pesquisas de alto anticorpos, urinalise, que pode mostrar no sangue, nos cilindros ou proteínas, o hemograma, no caso anemia com diminuição das contagens de leucócitos e plaquetas comuns, o fator hematóide, que pode ser positivo, e também tem a letrofese de proteínas, que é o aumento da gamoglobulina, tá bom? Bom, gente, essas são algumas perguntinhas em relação ao lúpus que fizeram lá no Instagram, mandaram para mim lá no direct. Se você tem mais alguma pergunta que não foi respondida em relação ao lúpus ou qualquer outra doença, deixe nos comentários aqui ou vai lá no Instagram e deixa lá para mim lá uma mensagenzinha, tá bom? E é isso. E então, espero muito ter tirado algumas dúvidas em relação ao lúpus e até o próximo artrite hematóide. Muito além da junta, fiquem todos com Deus. Tchau! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo sobre lúpus? Tirou alguma dúvida? Se no meio do vídeo aí não teve nenhuma das respostas, perguntas que você queria saber sobre lúpus, deixa aqui nos comentários, que daí eu faço um outro vídeo e respondo mais, tá, gente? E como que vocês estão? Como que foi de final de semana? Passou tudo bem? Como que tá o grau da dor aí? De 0 a 10? Graças a Deus o meu tá 3. Dá pra aguentar. Como que vocês estão, meus amigos e minhas amigas do canal? Espero que vocês estejam super bem, tá? Eu vou ler alguns comentários, tá, gente? Eu acho muito bacana. Eu prefiro mil vezes responder em vídeo, que eu acho mais legal do que escrever, principalmente... É, digitar, perdão. Principalmente porque eu acho mais bacana, né? O contato, assim, é pra pessoa ver que eu estou lendo os comentários, tá? Eu quero mandar um beijo pra Ana Jade. Beijo, Ana Jade. Tá tudo bem com você? Ela tá comentando aqui no caso do dor no maxilar. Ela falou, olha, eu estava sentindo muita dor no maxilar e minha doutora que eu fiz a consulta que era por causa do meu dente que estava aberto e estava expondo bactéria para os ossos da minha boca. Ela disse que depois que eu fiz essa extração desse dente, tudo ficaria bem. Ela fez a remoção do dente, já faz mais de uma semana, mas ainda sinto dor no meu maxilar. Ela disse que a causa era o dente. Não tinha nada a ver com bruxismo, enfim. Será que é por... Será que é porque faz pouco tempo ainda que arranquei o dente? Alguém que entende, por favor, me ajuda. Já estou desesperada. É, como você extraiu o dente, Ana Jade, pode ser sim, tá? Porque faz pouco tempo, né? Uma semana ainda. O maxilar tá dolorido ainda, bastante, muito, assim... Melhoras, meu amor. Beijo pra você. Melhoras aí. Depois você conta pra gente como que você tá, tá? Extração do dente, gente, é uma mini cirurgia, tá? É uma mini cirurgia. Vamos ver aqui mais comentários que eu gosto de ver e de responder o pessoal. Acho bacana isso, sabe, gente? É interagir. Vamos ver aqui. A Luzinete Petronila de Souza. Beijo, Luzinete. Tá tudo bem com você, meu amor? Porque ela falou assim, nossa, quando eu descobri a artrite hematóide, eu treinava três vezes por semana. Fazia musculação. Olha que bacana. Tá fazendo, Luzinete? Força aí, meu amor. Isso mesmo. Eu, no decorrer da semana, eu vou postar um vídeo falando sobre os exercícios que a gente que tem artrite ou qualquer outro problema de saúde. Até as pessoas saudáveis podem fazer, que vai ajudar muito. É sempre bem-vindo, né? Vou ver qual dia da semana que eu vou publicar esse vídeo. Um abraço pra você, Luzinete. É isso mesmo. É sempre bom a gente interagir, botar aí nos comentários. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Botar aí nos comentários o que você faz, o que tá fazendo bem pra você, que outras pessoas podem ver aí, né? É um bom exemplo. Abraço, Luzinete. A Rosana Antunes. Beijo, Rosana. Ela tá comentando aqui, eu acho que é sobre o vídeo do fator hematóide. Deixa eu ver. Oi, então, Flor. Oi, meu amor. Meu fã deu 1 barra 640 reagente VHS 82mm. A médica pediu pra fazer o C3 e C4. Chegaram a 50 anti-DS, anti-DNA pra confirmar ou descartar. Tenho fibromialgia a 14. Deixa eu ver aqui o que ela colocou. Deixa eu terminar de ler, gente. Deixa eu abaixar aqui pra me ler melhorzinho o comentário da nossa amiga. Não tô conseguindo ler aqui. Tá muito difícil de pegar aqui. Não tô conseguindo. Mas ela tá falando aqui, né? Cadê, gente? Estou perdida, gente. Perdão, estou perdida. Cadê? Não tô conseguindo abaixar aqui pra me ver. Mas ela tá falando aqui, né? Que... Ela tá fazendo toda essa decisão pra confirmar ou descartar o lúpus. Ela tem fibromialgia há 14 anos, infecções e inflamações recorrentes na garganta. E dois médicos diagnosticou o livedo reticular. Porém, o reumatologista é que tem que confirmar. Vou passar no clínico geral do postinho de saúde pra dele me encaminhar e ficar na fila. Oxe, Rosana! Ai, gente. Eu vou falar uma coisa pra você. Esse negócio de passar com o clínico, encaminhar e fazer isso, isso, isso. É uma burocracia terrível. Melhores aí, meu amor. Abraços, Rosana. Depois você coloca aqui nos comentários como que você tá. Tá bom? Pra gente saber aí como que você tá. Tá tudo bem? Se você melhorou? Se você já conseguiu o encaminhamento? É muita burocracia, né, gente? Muita burocracia. É... Pra... Eu fico meio que perdida aqui. Ai, gente, peraí. Eu fico meio perdida em relação... A tudo isso porque a gente, quando tá com dor, a gente não tem como a gente esperar, né? Não dá pra esperar, gente. É uma coisa grave. Tem que ir logo. Ninguém vai ficar com dor. Aí passa um remedinho ali pra aliviar a dor e pronto. É só isso? Né? Vou ler mais nos comentários pra finalizar o vídeo, tá, gente? Não fica chato, né? Tá chato, né? Mandaram uma braçul. Deixa eu só ver pra... Roselita Santos. Beijo, Roselita. Tá tudo bem? A Flor. Oi, Renata. Tenho muitas dúvidas. Tenho inflamações nas articulações quase todas do meu corpo. Mãos, pés, danoselos, joelho, cabeça, do fêmur, cotovelo, ombros, coluna toráxica, lombar, punho. Sinto dores. Uma hora tá no local, outra hora tá no outro e assim corre no corpo todo. Faço os exames de sangue, mas não dá nada. Fator hematóide dá 6. O hematologista disse que osteoartrite, poliartrite, já não sei mais o que pensar. Gostaria de saber se tem o artrite hematóide. Deixa eu ver aqui. Sem ser comprovada por exemplo. Por favor, responda. Tem sim. Às vezes o fator hematóide dá negativo, mas você pode ter artrite sim, minha amiga Roselita. Melhoras, meu amor. Depois você conta pra gente como que você tá. Tá bom? Beijo pra você. Gente, ó, pra você ver. Ai, tanta coisa pra você ver, ó. Uma hora tá aqui, outra hora tá aqui, outra hora tá aqui, outra hora tá na perna. Pra onde que vai essas dores, gente? Onde que dói? Onde que não dói? Gente, acho que é no fio de cabelo que não dói, mas como no fio de cabelo não dói, ele cai. Olha que beleza. Olha que maravilha. É o único que não dói, mas ele cai. Beijo pra você, Roselita. Último beijinho do vídeo de hoje. Ó, eu vou meio que tampar minha careca. Tati Ribeiro. Oi, Tati. Tá tudo bem com você? Tudo legal? Ela falou, oi, Renata, tudo bem? Tudo bem. Eu também tenho uma dica que já tem um mês que eu tô fazendo. É de tanto... E tá dando certo. Suco detox. Muito bem. Estou tomando todos os dias de manhã e tá dando resultado. Não estou com mais aquelas terríveis dores, graças a Deus. Tudo bom pra todos. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, Tati. Gente, que dica bacana. Suco detox. Muito bem. Eu tava tomando de limão. E eu consegui emagrecer 4 quilos. Ó, vou deixar o link do e-book que eu uso. Que tem um monte de receitas variadas de detox. Gente, você clica lá e você faz o pedido. Você compra baratinho. E você pode acessar do seu celular, do seu notebook. Nem precisa ter internet. Você acessa lá e vai fazendo as receitas assim. Você não enjoa só de um. Eu gosto muito que tem limão junto. Boa dica. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vale a pena. Boa dica, Tati. Muito bem. O detox é maravilhoso mesmo. Parabéns. Aí, ó, gente, ó. Viu como é bacana? Se você tiver dica legal, compartilha aqui nos comentários. Tá? Sempre lembrando o seu médico. Falando com o seu médico, tá, gente? Beijo pra você, Tati. Obrigada pela dica aí, tá? Também tomou o meu. Muito bem. E é bom que desincha, tá? Ajuda bastante, gente. Eu vou deixar aqui embaixo o link do e-book pra vocês lá fazerem. Vocês vão gostar. Tá bom? Beijo, Tati. E, gente, acabou o vídeo. Amanhã, quarta-feira, eu volto pra gente conversar mais. Eu não sei qual é o vídeo de quarta. Enfim, depois eu vou ver lá e eu passo direitinho. Fiquem com Deus. Obrigada por vocês fazerem parte do Artrite. Vai lá no Instagram. Esse vídeo que eu fiz, o resuminho do lupus, foi dúvidas que o pessoal mandou assim. Eu juntei todas as perguntas que o pessoal fazia e transformei num vídeo, tá? Deixa suas dúvidas, sua opinião, seu comentário, sua experiência. Interaja com o Artrite. Venha fazer parte aqui. As redes sociais estão aqui embaixo. Tem o Twitter, tem o Instagram, a fanpage, o grupo. Tá no Facebook. Fique à vontade aí pra você interagir com a gente. Compartilhar aí a sua dúvida. E também as suas experiências aí em relação a doenças autoimune. Tá bom? O like. Se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever. De graça, você não paga nada, tá gente? De graça. E quarta-feira eu volto. Até o próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Beijo. Fiquei com Deus. Bom começo de semana. Fui. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus.